A coisa que o saudoso Manuel Salgado me contou uma vez, ele dava aula e no final do curso um aluno falou para ele, eu disse, professor, eu quando comecei o curso achava que sabia história, achava que sabia tudo, agora eu estou mais confuso, estou saindo mais confuso do que quando eu entrei. E o Manuel falou assim, a ideia é essa. Então a gente, não é exatamente para ficar confuso o tempo inteiro, mas fazer a história, na minha opinião, é dar sempre espaço e espaço privilegiado à dúvida. Seja como professor, seja como pesquisador. Eu como professor sempre uso livros com linhas historiográficas diferentes, para os alunos perceberem que há outras formas de pensar um determinado fato, um determinado acontecimento, um determinado fenômeno. Aliás, eu não acho, como eu te disse, que toda biografia é incompleta. Todo o trabalho do historiador é incompleto e a gente deve ver isso não como um problema. Fiz mestrado também em História na Universidade Federal Fluminense, com a orientação do Daniel Arão Reis. O tema da minha pesquisa foi o movimento sindical no período da transição para a democracia, portanto entre 1974 e 1985, onde eu estudei em particular, em específico, o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio. A minha ideia, e era um pouco a minha hipótese, era a de que os sindicatos corporativos criados nos anos 1930, durante o primeiro governo Vargas, eles criaram uma forma de representação que, apesar de, evidentemente, criada com a intenção do controle, ela foi além do controle, porque os trabalhadores souberam, de uma forma ou de outra, se utilizada a estrutura sindical para a estrutura sindical para a obtenção de direitos, para a conquista de direitos. E é isso que deu aos sindicatos alguma representação, algum reconhecimento por parte dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, esses sindicatos que foram muito criticados, criticados duramente pelo chamado novo sindicalismo, eles, na verdade, foram sindicatos de onde surgiu o chamado novo sindicalismo. Então, apesar da crítica, o novo sindicalismo não seria possível sem a existência desses sindicatos. O próprio novo sindicalismo, na sua dinâmica, não conseguiu romper com esse modelo estatal de organização. Não conseguiu, porque o impacto da unicidade sindical é muito grande, quer dizer, da existência de um sindicato apenas por base territorial. E, a todo momento, a utilização da justiça, a busca da justiça do trabalho e etc., com a existência de juízes classistas que só existem por causa dessa estrutura corporativa, isso fez com que o próprio movimento, que se reivindicava novo, fortalecesse aquilo que ele considerava velho e ultrapassado. A minha tese, a minha dissertação, não saiu publicada em livro, mas saiu publicada em forma de artigos em várias revistas. Uma delas, até recentemente, relativamente recente, foi em 2017, saiu na revista Análise Social da Universidade de Lisboa, do Instituto de Ciências Sociais. A partir dali, o Daniel Aron Reis, que era o meu orientador, como eu te falei, ele me sugeriu trabalhar com algum tema fora do Brasil para eu ter a experiência de pesquisar em arquivos fora do Brasil. Então, como eu tinha essa relação com os estudos corporativos e do trabalho, eu fiz um estudo sobre a estrutura corporativa em Portugal. A minha ideia original era comparar o caso brasileiro com o caso português, mas a qualidade e o volume dos documentos que eu encontrei em Portugal, sobretudo na Torre do Tombo, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e no arquivo do que era, na época do Estado Novo português, o Ministério das Corporações, que passou a se chamar Ministério do Emprego e da Qualificação, portanto, uma espécie de Ministério do Trabalho em Portugal, que tinha uma documentação muito boa e muito importante. A partir dali, eu desisti da pesquisa comparativa e fiz um trabalho sobre Portugal, que saiu em livro, aí saiu um livro chamado A Bem da Nação, que foi publicado pela Civilização Brasileira, do Rio. E, a partir daí, eu meio que me tornei um historiador de Portugal, da história contemporânea portuguesa. Num primeiro momento, trabalhando com essas questões do trabalho, Aos poucos, nesses estudos sobre o trabalho, começou a me interessar o estudo sobre os teóricos do corporativismo, os intelectuais, razão pela qual eu resolvi fazer um estudo sobre o Marcelo Caetano, que foi o último ditador do Estado Novo português, o sucessor do Salazar, e que foi também professor da Universidade de Lisboa, professor de Direito e um estudioso do corporativismo no português. Então, fiz um estudo que resultou numa biografia do Marcelo Caetano, que também saiu publicada em Portugal e na Inglaterra. E, a gente vai fazendo coisas e não se dá conta das mudanças que a vida... A partir dali, comecei a me interessar pelos estudos biográficos, pelo debate teórico que hoje existe a respeito da narrativa biográfica e do papel do indivíduo na história, para além do papel coletivo, dos movimentos sociais etc. Então, fiz a biografia do Marcelo Caetano e agora estou, é a minha bolsa do CNPq atual, fazendo uma biografia da Amália Rodrigues, que é uma cantora de fado, a cantora mais importante do fado português, é uma espécie de, sei lá, Carlos Gardel de Portugal, tem essa dimensão meio forte. Então, a Amália é a grande representação do fado, a cantora portuguesa que mais sucesso fez no exterior, e estou trabalhando na biografia dela. Então, curiosamente, engraçado, fui do coletivo, que é o movimento sindical, ao indivíduo, aos estudos sobre os indivíduos, a partir desses dois estudos biográficos, e ainda projeto fazer mais uma biografia, que eu não vou te dizer qual é, mas vai ficar para surpresa de mim. A USP tem uma área de história ibérica, que é a única universidade pública no Brasil que tem a área de história ibérica. Hoje, a maioria das universidades sequer tem a disciplina de história ibérica. A USP não só tem a disciplina, como tem a área, é uma área própria, e tem a Cátedra Jaime Cortesão, que é uma cátedra criada por um professor que estava exilado aqui no Brasil, era um professor português, o Joaquim Barradas de Carvalho, que criou, e a cátedra, portanto, tem uma biblioteca muito boa de estudos ibéricos, e tem bolsas para alunos que vão para o exterior, e vão para Portugal, sobretudo, para pesquisar em arquivos portugueses. É uma experiência, para mim, muito gratificante. Eu gostava muito de trabalhar na UERJ, mas eu queria trabalhar com história ibérica, e aí isso me forçou a sair do Rio. Eu brinco que sou professor de história ibérica porque sou filho de pai português e mãe espanhola, então, nada mais... Sou completamente ibérico. Então, quando o Daniel me sugeriu, como eu já gostava, desde a minha dissertação de mestrado, de estudar essa coisa dos regimes autoritários, das ditaduras, etc., eu pensei nisso. E eu percebi que, na literatura, Portugal é pior que o primo pobre. Portugal é aquele primo de segundo grau e também pobre, porque há vários livros importantíssimos sobre o fascismo onde ou o Salazar e o Estado Novo são citados muito rapidamente, como é o caso do Robert Paxton, A Anatomia do Fascismo, ou outros em que ele nem é citado. Michael Mann, naquele livro fascista, nem cita fascistas, nem cita Portugal. Pega o caso da Romênia, pega o caso da Itália, claro, da Alemanha, mas, no caso português, ele fica afastado. Então, eu tive muito essa curiosidade de entender por que Portugal sequer era mencionado na mesma dimensão que o Franco, por exemplo, da Espanha. Porque o Franco, vamos dizer assim, não é tão citado, evidentemente, quanto Mussolini ou quanto Hitler, mas ele se encontra ali num segundo escalão. Salazar não está nem aí. E a via... Eu te confesso que também me preocupei com isso durante muito tempo. Havia uma certa preocupação, um certo debate sobre se o Estado Novo era ou não fascista, ou se não era um regime da família autoritária peronofascista. Entendeu? Então, eu entrei ainda preocupado com o universo do trabalho, num primeiro momento, mas entrei nessa pesquisa. E aí eu acho que com todos, quer dizer, se alguém falar, por exemplo, da Nástila como historiadora, vai lembrar que é uma historiadora da ditadura militar, do período da ditadura, independente das opções teóricas que ela tem, dos conceitos com os quais ela utiliza, ou não. Então, eu acho que... E no caso do Brasil, eu percebi que o Brasil precisava... Percebi e recebi conselhos, porque talvez não fossem esses conselhos. Nesse caso, sobretudo, do Daniel e do Francisco Carlos, que foi meu orientador de doutorado da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira da Silva, eu não teria percebido isso. Mas eles tinham me falado, não, o Brasil precisa de especialistas em outros países. Você olhar o site, os programas das universidades americanas, das universidades alemães, inglesas, tem especialistas em Índia, tem especialistas em África, em Bangladesh, e isso tem avançado. Na minha época, esse avanço ainda era muito menor. Eu, quando ia para Portugal, nas primeiras vezes, nas primeiras ocasiões, eu encontrava muitos brasileiros na Torre do Tombo, todos pesquisando a época moderna do Brasil, nenhuma época contemporânea. Eu era o único... Encontrava Fernanda Bicalho, Bruno Feitler, tinha um grupo de colegas e amigos que eu encontrava por lá, pesquisando o período colonial, os documentos da Inquisição, naquelas coisas todas, e não o Portugal contemporâneo. Então, eu achei que devia me consolidar nesse campo, como um professor de história ibérica, porque não há história de Portugal apenas, aí também acho que seria um exagero. E gosto de dar aula de história ibérica, de pensar metodologicamente a comparação, se você quiser conversar sobre isso, a gente conversa. E aí as condições de trabalho lá também são muito boas. A Torre do Tombo é um lugar maravilhoso para se pesquisar. A Biblioteca Nacional de Lisboa também fica muito perto um prédio do outro, dá para ir até, fica na cidade universitária. Mas, sobretudo, isso tem a ver com essa escolha. Não, eu quero trabalhar com o Portugal contemporâneo e quero fazer história de Portugal. Eu não quero... É claro que, às vezes, você, para fazer história do Brasil, dependendo da história do Brasil que você quiser fazer, você, evidentemente, tem que ir para outro país pesquisar. Quer dizer, sei lá, você está estudando a ditadura militar e as relações da ditadura militar com a França. Você tem que ir à França. Quer dizer, eu tive um aluno de doutorado que estudou os exilados brasileiros em Portugal. Mas eu não. Eu queria ir para Portugal para estudar a história portuguesa. E se eu for para a França, como devo ir agora, ou para a Espanha, eu vou para estudar a história portuguesa. Eu vou para estudar agora o impacto da malha na Espanha, o impacto da malha na França, que é um lugar onde tem uma colônia portuguesa muito grande. Então, o meu diálogo historiográfico, a não ser quando eu discuto as ditaduras em geral ou quando eu discuto o problema biográfico em geral, evidentemente, nesse caso, eu posso discutir com você sobre ditaduras. Mas o meu debate mais firme, mais forte, é com os historiadores portugueses ou com aqueles historiadores que não portugueses trabalham com a história de Portugal. Eu acho que essa é uma vertente muito importante. Por exemplo, na história da África, agora, por lei, todas as universidades têm que ter, como você sabe, a história da África. Hoje já há muitos pesquisadores que trabalham com a história da África e não é mais a história da África de língua portuguesa. O que é legal. Muita gente, claro, começa, é natural que se comece estudando Angola, como foi o caso do Marcelo Bittencourt, lá da UF, ou estudar Moçambique, etc. Mas, aos poucos, a curiosidade sobre a história da África extrapolou os limites desses territórios de língua portuguesa, o que eu acho muito bom. E acho que as universidades um pouco têm que pensar nisso. Aqui sempre teve quem trabalhasse com isso por causa da história ibérica. A Ana Paula Mejiani, que é minha colega de ibérica, fez uma tese sobre o período da União Ibérica e o impacto em Lisboa do período da União Ibérica. Antes tinha feito uma dissertação sobre a rainha Inês, Inês de Castro. Então, não havia ainda de história contemporânea propriamente dita. Eu substituí na USP o Lincoln Seco, que foi para a área de contemporânea. Então, a vaga que havia no departamento de história foi para a área de história ibérica e não para a área de contemporânea. O Lincoln fez uma dissertação sobre a revolução dos escravos, uma tese, perdão, mas depois ele pesquisa outras coisas. Não pesquisa? Pesquisa mais o Brasil. Depois fez um livro sobre o PT, pesquisa a esquerda brasileira e tal. E havia, se aposentou, a Márcia Berbel, que trabalhava com o constitucionalismo espanhol do século XIX. Então, no século XX mesmo, eu sou uma novidade. Século XX, Portugal. Claro, lembrando que há a tese do Lincoln, que é uma tese importante. E eu tenho muitos orientandos. Muitos orientandos. É claro que eu não tenho só orientandos sobre Portugal, porque eu acho que seria injusto com muitos alunos que querem trabalhar comigo por conta das preocupações que eu tenho sobre intelectuais, por conta de outras temáticas. Mas nunca falta aluno interessado no Portugal contemporâneo. Agora mesmo, semana que vem, vai defender uma aluna que estudou a política de imigração portuguesa no século XIX e XX, uma tese estupenda. Isso é muito gratificante para mim. O desafio é grande, não é? Quer dizer, a biografia, ela... Aliás, de todos os livros ou pesquisas que eu fiz, essas últimas têm sido as mais desafiadoras, porque, em primeiro lugar, a biografia custou a entrar no ambiente historiográfico, propriamente dito. Ela custou a ser aceite como uma área de pesquisa na história mais academicamente reconhecida. A biografia ou era uma coisa de jornalista, ou era uma coisa de divulgação. Há um exemplo que o François Doce, que é um autor francês, tem um livro chamado Desafio Biográfico, ele fala que, nos anos 1980, houve dois congressos na França, um sobre a Revolução Russa e outro sobre o regime de Vichy, na França, e em nenhum deles se falou da figura do Czar Nicolau II, nem do Marechal Petain, que era o governante do regime de Vichy, o que mostra o quanto a história do indivíduo era uma história secundarizada. Mesmo algumas biografias escritas no século XX, como a do Jorge Duby sobre o Guilherme Marechal, a do Legoff sobre São Luís, todas elas, os autores falaram que não estão preocupados com o personagem, estão preocupados com o que é a sociedade medieval daquela época, o que é a França na época de São Luís. Portanto, em nenhuma delas o indivíduo está à frente do palco. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é o do perigo que a redação biográfica proporciona de você escrever uma biografia coerente, como se a vida da pessoa fosse uma vida linear, sem alterações. E a vida das pessoas não é assim. Nós mudamos de opinião, nós mudamos de valores, nós somos contraditórios. E isso, ao invés de ser um problema, é uma virtude, é uma riqueza a mais para pensar a biografia. Então, fugir dessa tentação coerente, linear, é uma preocupação que eu acho que todo biógrafo deve ter. A terceira grande questão é que eu não só trabalho com biografias, mas com biografias, se não de pessoas vivas, mas de pessoas que conviveram com pessoas que ainda estão vivas. Então, tem um apelo memorialístico muito grande. O Marcelo Caetano foi um dirigente político com uma aura de liberal se comparado com o Salazar. Quando ele tomou posse, até por parte de franjas da oposição, houve um certo alento, uma certa esperança de que ele fosse liderar uma transição. E há, evidentemente, pessoas até hoje que defendem essa visão. Eu tive contato e fiquei amigo do filho dele, que foi quem permitiu que eu pesquisasse no arquivo Marcelo Caetano, que está na Torre do Tombo, mas a pesquisa precisa da anuência da família. O representante é o Miguel Caetano, que não proibiu nenhum dos documentos que eu pedi. Ele proibiu, ele vetou, ele abriu toda a documentação. E é uma pessoa muito interessante, muito... Mas, evidentemente, a memória que ele tem do pai e a opinião que ele tem a respeito do pai não é a minha. Aliás, ao contrário do que diz essa literatura, essa memória, vamos dizer assim, do Caetano como um reformista, eu acho que ele estava à direita do Salazar. Então, para mim, teve um pouco esse desafio de enfrentar um certo olhar que foi predominante. Acho que quase todas as pessoas, todas, que eu entrevistei para escrever o livro, todas elas falavam isso. Não, o Marcelo Caetano só não transformou Portugal num país liberal, porque as condições já não eram propícias, já havia... Então, há um debate muito interessante a respeito da memória do Marcelo Caetano, hoje, que eu acho curioso. Aliás, justiça seja feita. A única pessoa que não falou isso foi o filho dele na entrevista que eu e a Ângela de Castro Gomes fizemos com ele. Depois, todas as outras, o Rui Patrício, que foi ministro dele, que mora no Rio, quem eu entrevistei, todos eles diziam que ele ia fazer uma... Então, toda essa ideia de fugir da... Mussolini, por exemplo, não nasceu fascista desde criancinha. O Hitler não nasceu nazista desde criancinha. Foram opções individuais e condições históricas que permitiram... Então, essas idas e vindas são... mais ricas do que uma história linear. Até porque a história linear tem, no fundo, ou bem um objetivo ou bem outro. Ou bem o objetivo é destruir o cidadão ou a cidadã. Então, ele, desde criancinha, não valia nada. Ou ele, desde criancinha, só tinha virtude. Então, vira uma geografia, que é uma história de santo. Uma biografia de santo se chama a geografia. Porque aí a pessoa nasceu vocacionada para a virtude. Eu acho que... E é isso que diferencia a maioria das biografias acadêmicas das biografias de jornalistas, que eu acho que muitas delas muito bem escritas, mas que não têm essa reflexão e não se preocupam com isso. Então, elas acabam construindo uma narrativa muito coerente a respeito do seu personagem. Como eu te disse, o grosso da documentação do Marcelo Caetano eu consegui, graças ao Miguel Caetano, filho dele. Isso me ajudou muito. Também fiz entrevistas que foram muito boas. E, no caso do Marcelo Caetano, há muitos livros memorialísticos a respeito dele. Muitas figuras que foram do gabinete do Marcelo Caetano ou não, mas que conviveram com ele e que escreveram textos a respeito dessa personagem. Isso tudo me ajudou muito, embora eu não tenha nenhuma ilusão. Eu também acho que não existe uma bibliografia definitiva. As bibliografias são sempre inconclusas. Eu passei para a Amália um pouco porque eu queria continuar com o Portugal Contemporâneo, mas pensar nessa dinâmica da personagem que vem de família muito pobre. A Amália Rodrigues nasceu numa família sem posse. ela mesma teve que ser educada pela avó em Lisboa, a família era da Beira, da região da Beira, porque a mãe e o pai não tinham condição de sustentá-la e que ganham uma dimensão que é maior do que a de Portugal e de um Portugal específico, que é o Portugal do Estado Novo. Ela nasceu em 1920, então, quando ela começou a fazer sucesso, ela começou a fazer sucesso no ambiente do Estado Novo, no ambiente do Estado Novo. E é claro que o regime soube se aproveitar do sucesso que ela fazia e isso lhe valeu algum estigma, algum não, um forte estigma de conservadora, de reacionária, de colaboradora do regime quando tem a Revolução dos Cravos. a Revolução dos Cravos cria uma, fortalece uma opinião a respeito da Amália e do Fado muito desqualificadora, muito, no momento em que estava em voga em Portugal era a música de protesto, que lá em Portugal se chama música de intervenção, mas pronto, era aquela música engajada que não caracterizava o Fado da época do salazarismo, embora fosse muito comum nos primeiros Fados dos anos 10 ou até antes da virada do século XIX para o XX, o Fado tinha uma conotação de protesto e de sátira da vida cotidiana, da pobreza, etc. Então, a Amália é uma figura muito ambivalente, quer dizer, ela, como nasceu num bairro muito pobre, tinha amigas de infância, pelo menos uma amiga muito importante, que foi do Partido Comunista, mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa de família salazarista, que é como a maioria das famílias mais pobres. Então, ela viveu num ambiente e ela conviveu com os dois lados, porque ela deu dinheiro para o Partido Comunista escondido durante muitos anos, escondida, ao mesmo tempo em que, evidentemente, quando era chamada vinha algum... O Médici vai visitar Portugal. Quem era chamada para cantar? Amália Rodrigues. Isso não tinha muito jeito e ela, evidentemente, se aproveitou disso. Então, é uma figura muito curiosa, muito inteligente, muito para frente como mulher também, porque ela era divorciada. Em Portugal, depois da concordata de salazar com a Igreja Católica, o divórcio só era permitido a quem era casado apenas no civil. E a Amália foi casada no civil com um músico amador, um guitarrista de guitarra portuguesa, amador, mas o casamento durou muito pouco, então ela era divorciada e ela viveu muito tempo solteira, evidentemente, como uma mulher adulta, solteira e, enfim, quer dizer, provavelmente teve seus namorados, teve sua vida autônoma nesse sentido, coisa que, para um, usava a calça comprida um pouco antes disso ser socialmente mais aceita, então ela tinha um comportamento em parte muito autônomo, mas em parte dependente dessas esferas onde ela vivia. Mas reitero isso, a minha preocupação é mais a Amália, quer dizer, é o contrário do que o Duby fez com o Guilherme Marechal, quer dizer, a Amália vai estar na frente do palco e não o entorno com o qual ela conviveu. Agora, no caso da Amália, eu tive um problema que foi as correspondências da Amália estão na Fundação Casa da Amália Rodrigues, que fica em Lisboa, na Rua de São Bento, na casa onde ela morou, e a direção da fundação, eu estive lá conversando com eles, num primeiro momento eles acenaram positivamente, depois recuaram e eu não tive acesso a essa documentação. Espero vir a ter até o final da minha pesquisa, mas não garanto, se não conseguir, evidentemente a redação será diferente daquela que eu havia planejado, porque no caso das prabiografia, evidentemente as correspondências privadas têm um valor muito grande, vamos ver até onde eu consigo obter essas correspondências.